Olá, galera! Galera, vocês já devem me conhecer. Eu sou a Maria, sou o chefe de cozinha e estou aqui para dar algumas dicas para vocês. Como que é a minha rotina, o meu café da manhã do dia a dia. Galera, olha, de manhã eu tomo uma xícara de leite, coloco uma e meia de açúcar, açúcar preta, não açúcar branca, tá? E... porque nós temos que misturar o café. E aí, galera? Todos os dias de manhã, o meu café da manhã é uma banana, dois ovos batidos, três colheres de tapioca e três de queijo. Então, eu tenho uma frigideira, ó, essa aqui, aderente, faço isso de manhã para o meu café. Aí, quando eu pronto, uma semana eu faço isso e a outra é essa tortilha aqui, que eu aqueço a frigideira, né? Tenho queijinho, aí, porque não podemos deixar de comer um derivado, né? Então, ou menina, ou menina, mocinha, mocinha, se ele quer manter o seu peso, como nós estamos aí nessa quarentena, não podemos ir para o parque, né? Que eu faço exercício no parque, naquelas máquinas. E em casa, eu estou fazendo em casa agora, né? Encho uma garrafa, essas garrafas de árvore, para não poder levantar peso, né? E pico os ovos, coloco tudo aqui. E, galera, eu suco, tudo é natural, nada. Isso aí vai muito da pessoa, muito, muito mesmo. Ó, você vem e fecha aqui. Ó, esse é o meu café, agora deve ser quase 10 horas da manhã. E aí, eu só vou almoçar lá para meio de meio, uma hora, porque eu como em 3 horas, né? E, galera, o meu suco, com muita fruta, muita fruta mesmo, para poder a pele ficar bonita, saudável. Eu não estou com maquiagem aqui, né? Vou até tirar para vocês verem. Eu sou cozinheira, mexo com muita comida. Mas a minha alimentação, ela é balanceada e é diferente. Eu tenho uma genética com muita facilidade para engordar. E, graças a Deus, eu consigo manter o meu peso. E, nessa quarentena aí, eu estou fazendo o meu exercício em casa, né? Então, é isso, galerinha. Quero estar dando uma dica para vocês também. Olha, o abacaxi, eu lavo bem, bem. A casca, eu não jogo nada fora. Melão, melancia. Eu bato a melancia, melão com casca e tudo. E só coloco, só para poder mostrar para vocês, galerinha. Quando a fruta não tem doce, eu só coloco isso aqui da açúcar preta, né? Isso aqui eu tiro, eu lavo e bato. E coloco um pouquinho, porque como a casca não tem muito açúcar, né? Isso aqui, você sabe que é muito bom para a saúde, né? E outra coisa, galera, para finalizar o vídeo aí, quero mostrar para vocês, eu mexo com água. Olha as minhas unhas, grandes, bonita. E pronto, eu me cuido muito, muito mesmo. E quero que vocês se cuidem também. Eu vou estar dando umas dicas para vocês aí, ensinando um segredinho de como vocês manterem essa unha maravilhosa. Maravilhosa, ok? E eu sou cozinheira, trabalho na cozinha, né? Geralmente as pessoas não conseguem ter uma unha assim. Mas eu vou estar ensinando vocês como ter uma unha bonita assim, sem ter que estar colocando aquelas outras unhas. Porque as unhas portistas, temos que ter muito cuidado, né? Porque aquilo vem também futuramente, se as pessoas não se cuidar, não tiver grana, né? Para se cuidar, vem danificar a nossa saúde. Então, galera, eu entendo, além da culinária, eu entendo um pouco de cada coisa, né? E no próximo vídeo eu vou estar explicando vocês o probleminha que eu tive, que eu conheci uma médica aqui maravilhosa. E eu optei para o remédio natural. E repeti os exames e graças a Deus eu fiquei curada desse probleminha que tem muita gente que tem aqui, ok? Galera, ó, não se esquece de deixar lá aquele joinhinho para o canal do Marinho Crescer e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.